Olá a todos, eu sou o Alexandre, hoje eu vim falar um pouco sobre o Git, a gente já falou um pouco sobre o que é o Git, então acho que todo mundo que viu o outro vídeo já está entendendo bem do que se trata, e agora a gente vai falar um pouco sobre a utilização do Git propriamente dita, então a gente vai falar das ferramentas, dos comandos, dos repositórios online, enfim, a gente vai dar uma passada por cada um desses detalhes. Então vamos começar. Primeiramente eu queria passar pelos comandos, porque a gente falou de alguns conceitos no outro vídeo, e agora a gente já começa falando logo dos comandos, que a gente já entende bem como fazer cada coisa que foi conceituada no outro vídeo. Bom, sobre repositório, para inicializar um repositório, a gente utiliza o comando git init, então eu vou dar um exemplo aqui, esse é um exemplo de projeto que eu criei, um projeto para dominar o mundo, e como eu estou no Windows, eu vou utilizar o Git Bash, que é essa linha de comando, mas enfim, não importa, é só utilizar uma linha de comando para fazer isso aqui, desde que esteja nas variáveis de ambiente da linha de comando vai estar funcionando. Então vamos lá, eu criei essa pasta, coloquei esse arquivo aqui, mas eu ainda não inicializei, então vamos inicializar, vou dar um git init, e pronto, eu inicializei um repositório. Então, vocês vão ver aqui, eu configurei de propósito para poder aparecer arquivos ocultos, então vocês vão ver que criou essa pasta chamada .git, isso aqui não vai aparecer para vocês, a menos que o explorer de vocês esteja configurado para enxergar arquivos ocultos. Vamos dar uma olhada no que tem dentro dele. Olha só, como vocês podem ver, a gente tem aqui alguns arquivos que vão guardar coisas interessantes sobre o nosso repositório. Basicamente, tudo que a gente fizer vai estar guardado aqui como arquivo de configuração, então as informações que a gente fizer no nosso repositório, elas vão ser salvas dentro desse .git. Então, para identificar aqui uma pasta, um repositório, basicamente ela ter esse arquivo aqui, eu acredito que eu mencionei sobre isso no último vídeo. Então, agora que a gente tem um repositório, a gente vai falar um pouco das alterações em arquivos. Esse arquivo que eu criei aqui, o Robot Domination, ele está vazio, então vamos abrir esse arquivo e eu vou colocar uma coisa bem simples nele. Eu vou, deixa eu ver, vou dar um... Eu fiz essa alteração, ok. E eu vou fechar aqui o arquivo, acho que só isso já está bom. Não, deixa ele aberto aí mesmo, tanto faz. Se eu der um git commit, na verdade eu vou falar de um outro comando antes, git status. O que o git status nos dá? O status do nosso repositório, no geral. Então, ele está me avisando aqui, que eu tenho uma alteração que está aqui, que não está traqueada. Ou seja, esse arquivo não está buscando essas alterações. Se eu der um commit agora, ele não vai pegar essa alteração. O que eu preciso fazer para poder pegar essa alteração? É justamente esse comando, o git add. O que ele vai fazer? Eu vou dar git add e o nome do meu arquivo. E aí... Opa, perdi duas vezes. E aí, o que vai acontecer? A partir de agora, esse arquivo está traqueado. Então, se eu der git status, a gente vai ver que agora ele está verdinho, está vendo? Esse arquivo aqui. Inclusive, ele está me avisando aqui que ele é um novo arquivo, porque eu nunca tinha dado nenhum commit de alguma coisa dele. Então, eu vou estar, na verdade, adicionando esse commit, esse arquivo aqui no meu commit. Então, a partir de agora, assim que eu dei add, eu tenho o meu arquivo... As alterações que eu tenho nele vão passar a ser traqueados pelo commit. E aí, a gente vai efetuar o commit, né? Porque ainda não está salvo essa alteração. Vamos olhar como que a gente vai efetuar isso. É usando esse comando aqui. É o git commit. Então, vamos lá. Git commit. E aí, tem uma coisa interessante. Lembra que eu comentei com vocês que o commit, ele te força a dar uma mensagem? Então, vamos colocar uma mensagem aqui. Eu vou dar um... Criando Robot Domination. Ok? Eu vou só criar o Robot Domination. E assim que eu fiz isso, olha que legal. A gente já tem aqui exatamente as alterações que foram feitas, olha. Eu fiz uma alteração em um arquivo, que no caso é esse aqui, o único arquivo que eu tenho. E eu fiz uma inserção. O que isso significa? Que eu coloquei uma linha. Isso é interessante porque no git, ele guarda as alterações baseadas nisso. Inserção e remoção. Então, todo repositório que você tiver, no final você vai ter uma estatística de quantas linhas foram inseridas e quantas linhas foram removidas. Isso é interessante. Cada pessoa pode ter um número de inserção e remoção de linha, sabe? Esse tipo de estatística é bem interessante para poder analisar depois. Então, como vocês puderam ver, eu acabei de efetuar o commit. Então, agora as coisas que estão aqui, que eu modifiquei, elas vão estar nesse commit. Bom, mas vamos supor que eu queira trabalhar em paralelo com isso aqui, né? Lembra que eu tinha comentado da branch? A gente vai criar uma extensão do nosso repositório que vai estar existindo em paralelo com essa extensão principal que a gente chama de master. Bom, para contextualizar vocês, eu vou dar um git status para a gente ver exatamente o status atual. A gente está tudo limpo, não tem nada alterado para comitar. E a gente está na branch master. Essa branch master, por padrão, ela é a branch principal do nosso projeto. Então, tudo que a gente for criar, a gente vai estar criando em outras branches e colocando na master. Então, vamos dar um git branch. E eu posso dar um nome para a minha branch. Eu vou colocar branch... Acho que é um bom nome. E aí, o que eu vou fazer? Eu vou dar git checkout, que é basicamente para trocar de branch, e eu vou colocar esse nome, branch test. Se eu der um tab, ele até já atualiza para mim o nome das branches que existem. Então, pronto. Eu troquei de branch. Agora, se a gente der git status, olha só, a gente não está mais na branch master. A gente está na branch test. Então, se eu fizer uma alteração aqui, e, por exemplo, eu vou colocar aqui print. Essa alteração que eu fiz aqui, dando git status, vocês vão ver que tem um arquivo modificado que não está adicionado. Então, eu vou dar um git add nesse arquivo. Então, git commit. Adicionei, tchau. Bom, basicamente agora a gente consegue fazer a alteração sem afetar a master. O que isso quer dizer? É que, como no meu status a gente está na branch test, tudo que foi subido aqui foi atualizado só na branch test. Então, a minha master não foi afetada com esse tchau que eu acabei de adicionar. É basicamente isso. Então, dessa forma a gente cobriu criar um repositório, colocar um commit, que é uma alteração no seu código, e criar as brints para poder estar trabalhando em paralelo com várias versões diferentes do repositório. Então, agora vamos seguir. Acho que deu para entender da parte de comandos, né? Uma coisa interessante é que nem sempre você precisa dar git branch e depois git checkout. Eu vou dar um exemplo aqui. Eu posso dar git checkout menos b, e aí eu vou colocar um nome aqui, nova branch. Se eu fizer desse jeito, o que ele faz? Ele cria uma nova branch. Então, eu não preciso usar esse comando aqui, git branch. O git checkout já consegue resolver essa parte de criar uma branch também. Mas, enfim, eu quis mencionar para poder cobrir os comandos elementais, né? Então, acho que é basicamente isso. Qualquer dúvida em relação a comandos, é claro que vão existir vários outros comandos que são importantes também. Esses aqui são só os principais. Então, qualquer dúvida que estiver relacionada a comando, aos argumentos do comando, podem comentar. Eu vou só falar mais uma última coisa de comando, antes da gente seguir. Eu vou só colocar um aqui. E vou fazer o seguinte. Eu quero falar um pouco sobre essa parte de mensagem de commit. Porque tem uma parte interessante nesse comando. Eu vou dar git add. e vou add all. O que que isso faz? Opa, com dois traços. O que que isso faz? Ele adiciona todos os arquivos. Então, basicamente, para você não precisar ficar colocando os arquivos sempre, você só dá isso aqui e todos os arquivos que estão lá vão ser adicionados automaticamente. Isso é interessante. Pode ser um pouco arriscado se você tiver alguma alteração de algum arquivo que você não queira adicionar, né? Mas, enfim, é uma boa ferramenta para ser utilizada. E agora a gente vai dar o commit. Porém, eu não vou fechar as aspas. Estão vendo? Eu vou começar a mensagem com as aspas. E eu vou colocar aqui. Título commit. Sem fechar as aspas, eu vou dar um enter. Vocês vão ver que ele me levou para uma linha de baixo. Aqui é o corpo do commit. Então, desse jeito aqui, o que que a gente consegue fazer? A gente consegue ter uma mensagem principal. Que vai estar na primeira linha. Essa mensagem, ela tem destaque. E tudo que tiver aqui embaixo, a gente pode utilizar para explicar melhor sobre o commit. Então, eu posso ter várias linhas aqui. Outra linha. Nova linha. Várias linhas. E no final aqui, eu coloco um fim. Fecho minhas aspas. E aí, pronto. Agora sim, eu fiz um commit. E eu fiz um commit com um corpo bem estruturado. Então, desse jeito aqui, a gente consegue fazer algumas coisas bem interessantes. A gente pode fazer um tendilog no corpo do meu commit. E um título que é bem expressivo. Fica, assim, com uma informação bastante concisa, né? Eu acho que é basicamente isso. Vamos seguir para padrões, né? Bom, como vocês puderam ver, a gente cria os commits, né? E as commits. E vocês viram que nesses dois casos, a gente precisa dar um nome para as coisas. Claro que quando a gente fala de dar um nome para as coisas, é uma coisa bem livre, né? Não existe regra estrita. Porém, existem alguns padrões que acabam ajudando no desenvolvimento. Isso é importante mencionar, porque muitas vezes isso fica discutido com o time de desenvolvimento. Então, se você estiver desenvolvendo com várias pessoas e quiser adotar um padrão, vocês precisam discutir e definir qual padrão que vai ser seguido. Não tem muita regra, não. Tem gente que prefere de um jeito, tem gente que prefere de outro, mas no final a gente segue desse jeito. Um padrão para o nome de commit e padrão para branch. Por exemplo, eu gosto de colocar fix, barra e a coisa que eu vou corrigir no nome da branch. É um padrão que muita gente segue, mas que pode ser feito de outras formas. E sobre isso, eu queria até trazer uma coisa interessante. Existe esse projeto, o conventional commits, que ele basicamente cria uma convenção de commit. Então, como vocês podem ver aqui, existe todo aquilo que eu comentei, de corpo, etc. E existe todo um padrão aqui para o título, né? E aí tem uma lista de regras, mas basicamente, por que isso é útil? A gente consegue depois fazer um robô ler esses commits e criar automaticamente um change log. Por exemplo, como já vai estar tudo padronizado, o robô consegue ler e entender qual que é a alteração que foi feita. E meio que para a organização também isso é importante, né? Porque se a gente manter esse padrão, é muito mais fácil de gerenciar um projeto depois. Então, só um exemplo que eu queria trazer aqui. Mas no final das contas, fica assim mesmo. O time de desenvolvimento acaba decidindo qual que é o melhor padrão a se adotar num projeto. Bom, agora vamos falar da parte legal, né? Da utilização do Git. Que são os repositórios online. Bom, o que são os repositórios online, né? Até agora, interessante usar isso aqui. É, beleza, legal. Mas isso aqui não é tão dinâmico, né? Vocês viram que fica na minha máquina, etc. Qual que é o grande jogo, assim, que vai realmente mudar a forma com que as pessoas desenvolvem, né? Com que vocês desenvolvem. É a opção de repositório online. Porque fazendo isso, vocês conseguem colaborar com pessoas. Pessoas que vocês conhecem ou pessoas que vocês não conhecem também. Outros projetos que são um código aberto. E dessa forma, assim, trabalhar totalmente remoto. Então, pessoas em lugares diferentes. Ou até mesmo no mesmo lugar, mas em máquinas diferentes. Conseguem estar num workflow, assim, muito dinâmico, sabe? E aí, aqui, eu levantei algumas opções. Tem o GitHub, tem o GitLab. Mas também tem, sei lá, Bitbucket. Tem várias opções. Mas aqui, só duas opções que são bem populares. O GitHub e o GitLab. Principalmente o GitHub. Eu imagino que o GitHub seja imprescindível. Que qualquer aluno de computação tenha e utilize. Porque, além de servir muito para você aprender coisa, lendo o código dos outros. E colaborar com outras coisas de código aberto. Serve muito de portfólio também. Então, você desenvolve os seus programas e coloca no seu GitHub. E as empresas que vão olhar, com certeza, levam o seu GitHub em consideração. Bom, sobre isso daqui. Eu vou dar um exemplo de um repositório online aqui. Então, eu vou criar um repositório novo aqui. E eu vou colocar um nome aqui. Vou colocar repo online. Então, eu vou criar esse repositório aqui. Aqui, eu posso dar uma descrição. Eu posso escolher se ele é público ou privado. Algumas coisas vão variar, dependendo do serviço. Isso aqui é um readme. O que é um readme? É um arquivo escrito em markdown. Markdown é como se fosse uma linguagem de layout. Mais ou menos como o HTML é. É uma linguagem, entre aspas, que serve só para você organizar as coisas. E o markdown é muito interessante. Porque ele te permite escrever um arquivo como se fosse um txt. Porém, adicionar elementos dinâmicos, como imagens, alguns elementos de fonte, alterar, sei lá, grossura de fonte, bulletin list, enfim. Tem vários elementos que a gente consegue colocar no markdown. E tudo isso é seguindo os padrões deles. E no final fica bastante bonito. Então, isso é um readme. É basicamente um layme, né? Que vai ficar ali embaixo no seu repositório. Eu já vou mostrar. Aqui a gente tem um gitignore. O que o gitignore faz? Ele cria um arquivo e as coisas que tiverem no padrão daquele arquivo, ele vai ignorar nos commits. Então, tem muito projeto que a gente usa arquivo de environment. Que é tipo, arquivo de configuração do ambiente. Que é só para o desenvolvimento. Então, não é interessante a gente subir isso. Ou às vezes a gente quer subir isso para manter o environment. Por isso que é uma coisa opcional. É basicamente uma escolha de querer colocar ou não. Mas aqui a gente já tem algumas coisas padrões. Então, tem vários exemplos aqui, padrões que já são usados. Então, se você selecionar aqui, já vai vir configurado certinho. Por exemplo, se eu colocar node aqui, ele já vem com o gitignore configurado para os arquivos que devem ser ignorados no node. Então, isso aqui é bastante útil. Assim, isso é muito útil. E é interessante que seja feito na mão também às vezes. Porque tem muitas vezes que você não quer subir coisa de senhas. Se você quiser colocar, sei lá, sua senha da AWS em um arquivo. Porque é importante para usar o webhook. Basicamente, você vai precisar ignorar ele de alguma forma. Se for um código aberto, né? É uma licença. A mais padrão das licenças é a do MIT. Mas tem diversas licenças que você pode escolher. Isso basicamente diz se qualquer pessoa pode usar o seu repositório. Se você licenciou o repositório de alguma forma. Enfim. Geralmente, as pessoas usam o MIT porque ele é o livre padrão, entre aspas. É aquele do uso criativo e colaboração e fork. Então, é o mais abertinho e padrão. Ele não é o mais aberto. Mas ao mesmo tempo, o dos padrões, ele é o mais aberto. Então, basicamente isso. Eu vou colocar aqui uma descrição. Só para ter uma descrição. Só para vocês verem como é que vai funcionar esse readme aqui. E eu vou criar esse repositório. Então, ele vai ser público. Espera, eu vou criar ele privado, né? Vamos criar ele aqui. E olha só. Eu criei esse repositório. Então, diferentemente do git init que eu dei aqui. Olha só. Eu tenho online. Então, não é uma pasta no meu computador, né? Vai virar uma pasta no meu computador, mas primordialmente ele está online. Então, se eu quiser adicionar um novo contribuidor, eu posso adicionar. E olha só que interessante. Aquela coisa de estatísticas que eu mencionei. Veja só. Aqui, para mim, está escrito que eu já adicionei duas linhas. Então, aqui a gente tem um gráfico do repositório. E a gente consegue fazer toda uma alteração de tempo. Tipo, eu quero ver desse dia até esse dia. Aí a gente vê o gráfico desse tempo aqui. E, enfim, isso é interessante para fazer algumas análises de desempenho. Se tem alguém ficando sobrecarregado. Enfim. É um recurso muito bom. E agora eu posso clonar esse repositório. Então, aqui a gente consegue clonar de algumas formas. Mas, basicamente, com o HTTPS é só a gente copiar isso aqui. Vir em uma pasta. Eu vou vir aqui. Vou abrir o meu Git Bash aqui. E eu vou dar o Git Clone e o HTTPS. Então, assim que terminar de clonar, eu vou ter a pasta aqui. No meu computador. Então, está aqui. Exatamente essa pasta que está online aqui. Então, como vocês podem ver, é bem simples e bem fácil até de mexer com isso. E os recursos são ilimitados. Porque a gente consegue fazer com várias pessoas. Então, aí tem todas aquelas coisas que eu mencionei no último vídeo. De integração. A gente consegue colocar um CI para poder ter integração contínua. Enfim. Tem diversas coisas. Eu vou mencionar alguns pontos disso mais para frente. Mas, basicamente, é isso. Para ter um repositório online. Aí tem fork que a gente consegue fazer. O que é o fork? Ele é criar uma cópia do repositório. Então, a gente pode criar. Tipo, bifurcar mesmo um repositório. Se a gente, sei lá, o Docker. Eu estou olhando o Docker e eu quero criar a minha versão do Docker. Eu posso ir lá, dar um fork no repositório do Docker. Mexer e fazer uma versão que substitua. Sabe? Que fique mais famosa que o original. Então, tem bastante utilidade. Eu acho que é basicamente isso. Dessa parte. Como vocês podem ver aqui, tem controle de branch. Então, isso é interessante. A gente consegue fazer releases também. Que é criar aqueles .exe de download. Arquivos de download. Todos vinculados a uma versão. A gente consegue utilizar por request. Que eu também vou falar mais para frente. Mas, enfim. Tem muito recurso nos repositórios online. E eu acho que isso aqui realmente é o maior apelo para a utilização do Git. Bom. E sobre isso, a gente vai falar um pouco de comandos. O Git push e o pull. O que faz o push e o pull? Bom. Se eu tenho esse repositório aqui online. E eu faço todas aquelas alterações que eu mencionei. Um push vai basicamente subir as alterações que eu fiz. Então, é tão simples quanto isso. Ele empurra. Literalmente. Tudo que eu fiz, ele coloca na nuvem, né? Então, eu posso estar mexendo aqui offline. E aí, depois subir para cá. Para aparecer para todo mundo. E o pull faz o contrário. Se tiver outro amigo meu que estiver mexendo. Ele fez uma alteração. Eu quero pegar essa alteração. Eu dou um git pull. Pode acontecer conflito. Mas, tudo isso há formas de resolver. Você pode, literalmente, editar o arquivo. E escolher quais versões do conflito que deu. Que você quer manter. Então, enfim. No geral, é isso. O fluxo correto é não dar conflito. E você dá o push, subir, dar pull e descer os arquivos. Basicamente, é isso. Interfaces. Bom. Existem algumas interfaces que a gente utiliza para poder facilitar a nossa vida. Tem o GitHub Desktop. Que eu imagino que seja o mais popular. Dessas versões de interface. Que, basicamente, você poder fazer comandos. Que nem eu estou usando o Git Bash. Só que tudo com interface bonitinha. O Git Kraken é um que eu gosto muito. Eu até abri aqui para dar um exemplo da interface dele. Ele é muito interessante. Porque você tem essas linhas aqui. De fluxo. Então, você consegue acompanhar o fluxo do repositório. Tipo, aqui são as alterações das pessoas. Nas branches. E aí, quando uma branch tem um merge contra a branch. Ele faz essa linha do merge. Então, você consegue ver exatamente o fluxo. De como o seu projeto está andando. Não só isso. O Git Kraken é muito bom também. Porque ele funciona em muitos sistemas. Então, ele tem uma ótima compatibilidade. Ele consegue funcionar também com muitos serviços. Não só o GitHub. Então, tem muitos serviços. Ele consegue conectar com o Azure. Enfim. Ele é muito interessante para isso também. É a integração da IDE. E aí, aqui eu citei um exemplo. Que é a integração que o VS Code tem. Que é, basicamente, aqui o Virtual Control. Então, aqui com o Virtual Control. Eu consigo fazer um commit direto por aqui. Vocês podem ver aqui. Que eu já falo aqui para mim. Que eu estou na branch. Nova branch. Porque ficou registrado lá. Aí, a gente tem tudo isso aqui. Que a gente consegue mexer. Aqui, a gente tem um checkout. Está vendo? A gente consegue criar uma nova branch aqui direto. Então, assim. Tudo já com a interface. As coisas ficam muito mais fáceis. De serem feitas. E aí, assim. Tem vários casos. As ideias da JetBrains. Também tem uma integração muito boa lá. Que é o Control-K, né? Enfim. Cada serviço dá um jeito de facilitar. Colocando uma interface. Mas é importante utilizar comandos. Porque em algum momento você não vai ter. Essa interface. Em algum momento você vai ter que mexer num servidor. Enfim. Ou só mexer numa máquina que não tem instalado. E você não quer instalar. Então, de um jeito ou de outro. É interessante ter esse conhecimento. Porque, enfim. Nenhum conhecimento é inútil. E no caso desse aqui é bem útil, na verdade. Bom. É isso. Sobre o interface. Vou falar um pouco de workflow. Mais ligado a repositórios online. Mas acho que deu para perceber que repositório online abre um leque enorme. Assim, muito maior do que o Git padrão, né? Então, imagino que se você ainda não estava interessado. Agora você deve estar interessado. Porque é muito recurso. E aí a gente vai falar um pouco desses recursos, né? Eu mencionei o fork. Acho que até me adiantei. Mas o que o fork nos permite é criar realmente uma cópia de um projeto. Então, eu vou abrir esse repositório aqui novamente. Na verdade, eu não quero ir nele. Eu quero dar um exemplo aqui. Eu vou... Deixa eu ver se eu encontro o do docker. Não. Do react. Pera. Ah, tá. Ok. Ele estava pesquisando no meu repositório. A gente precisa vir aqui em todo o GitHub. Bom. Eu pesquisei aqui sobre o react. E a gente tem esse repositório. Que é o repositório do react. Então, isso aqui na verdade é um tópico. Então, tem muita coisa aqui. Mas eu vou pegar o react-native aqui do Facebook. Tem toda uma comunidade. Que desenvolve. E, enfim. Aqui tem muita informação na tela. Mas, basicamente, é tudo um pouco do que a gente viu. A licença. As branches. Os commits. As releases que eu mencionei. Que são as versões realmente de lançamento do código. Aqui embaixo. Vocês vão ver que ele tem um markdown bonito. Que é o readme, né? Olha só como é que fica bonito. Quando alguém tira um tempo para deixar bonito, né? Tudo com os ícones. Aí tem essas badges aqui. Que podem ter integração e atualizar em tempo real. Tipo, aqui a versão e tals. Tem muita coisa interessante. Que pode ser feita, né? E aí eu vou dar um fork aqui. E eu vou dar um fork para mim. Então, olha só que interessante. Eu estou dando um fork no react-native. Ele leva um tempo, né? Para fazer isso. Mas, o que ele fez? Ele criou um meu usuário barra react-native. Então, aqui, ó. Vocês podem ver. Esse aqui é o meu usuário no GitHub. E agora eu tenho uma versão do react-native. Então, eu posso zoar tudo aqui. Fazer tudo o que eu quiser aqui. E, enfim. É isso. Eu, basicamente, posso aproveitar do que as pessoas já desenvolveram. Porque está tudo em código aberto. Então, essa é a magia, né? Do código aberto. Vamos seguir aqui. Pull request. É um ponto muito interessante. O que é uma pull request, né? Eu vou criar uma branch aqui desse repositório. Esse repo online. Eu estou com ele aqui, né? Vamos abrir ele no Visual Studio. Code. Porque eu vou dar um exemplo aqui. de um pull request. Mas, basicamente, um pull request é você requisitar uma alteração. Então, eu vou criar um arquivo aqui. E vou colocar qualquer coisa aqui. O que eu vou fazer? Eu vou... Aqui no Source Control. Eu vou dar um check-out para uma nova branch. Então, eu vou colocar aqui. Nova branch. Então, assim que eu dei o check-out nessa nova branch, eu vou estar aqui. E eu tenho essa alteração aqui que eu fiz, ó. Se você clicar aqui, você consegue ver exatamente a alteração que foi feita. Então, eu tirei essa linha vazia e coloquei essa daqui. Então, eu vou colocar essa alteração aqui. Vou dar esse stage. Que ele, basicamente, é como se fosse o ADD lá, do git ADD. E vou colocar um... Adicionei um teste. Virei esse commit aqui. E eu... Vejam só. Eu coloquei esse commit aqui. Mas, se eu vier aqui... Vou fechar o React Native aqui. Se eu vir aqui, eu não tenho nada ainda. Olha só. Não está aqui online ainda as coisas. Está tudo no meu computador, né? Tudo que eu fiz está offline. Então, eu vou vir aqui e vou dar o push. E ele vai me avisar que essa branch que eu criei, ela ainda não existia online. E ele está me perguntando se eu quero criar. Tipo, publicar essa branch. Então, eu quero publicar. E agora vai existir uma nova branch. Então, se a gente atualizar aqui, ele já vai até me dar um aviso para eu criar um pull request. Mas... Ainda não terminou de subir. Esperar um pouquinho. Pronto. Aí ele já me avisa aqui, ó. Eu tenho uma nova branch que eu criei. E ele vai me pedir para criar um pull request. Então, vamos lá. Olha só que legal. Eu quero colocar a minha alteração que eu fiz nessa branch, nova branch. Eu quero colocar essa alteração na master. E aqui, ele me mostra exatamente o que eu fiz. Então, eu adicionei esse arquivo aqui e essa linha aqui. Eu posso escolher uma pessoa para revisar. Então, não tem ninguém aqui ainda, mas... Se tivesse alguém colaborando comigo, eu poderia pedir alguém para revisar. Eu posso colocar umas labels, eu posso colocar que alguém fez. Tipo, fui eu que fiz. Ou então, outra pessoa quer assinar esse pull request. Então, eu posso colocar isso. No caso aqui, seria eu que é a mesma coisa de deixar vazio. Label, eu posso criar umas tags. Está vendo? Tem algumas tags aqui, ó. Eu vou colocar essa tag bug. Então, a partir de agora, esse repository, esse pull request aqui, ela resolve um bug. Então, enfim, posso marcar um projeto, se eu tiver um subprojeto dentro desse meu repositório. É uma milestone, se essa pull request aqui, ela resolve um dos objetivos que eu criei do meu projeto. Então, eu posso marcar aqui também. Enfim, é bastante útil e eu vou simplesmente criar aqui para a gente ver a interface de um pull request. Bom, olha só que interessante. Isso aqui é aquilo que eu mencionei do CI, que é o Continuous Integration. Se a gente configurar um robô para poder fazer testes, fazer deploy, ele provavelmente vai analisar o meu código antes de um ser humano analisar. Mas, no caso aqui, como a gente não tem configurado, ele só avisa que não tem. Mas, enfim. Como vocês podem ver aqui, a gente tem como se fosse uma linha do tempo. Se eu quiser colocar uma descrição, eu posso colocar aqui. Eu posso colocar imagens, arquivos, tudo que o Markdown permite, eu também posso colocar aqui. É basicamente a mesma coisa que o Readme. E aqui a gente consegue comentar coisas. Quero mudar algo. Vou comentar isso aqui e ele vai aparecer aqui. Então, as pessoas podem discutir, fazer a sugestão de alteração. Vou dar um exemplo aqui. Eu vou vir aqui e vou dar um review. E eu vou colocar aqui... Muda isso aí. Eu posso colocar se isso aqui está aprovando, ou se eu quero só comentar, se eu quero pedir uma alteração. Então, se eu quiser vir aqui, eu vou pedir e vou falar aqui. Muda essa linha. Por favor. Se eu, enfim, quiser fazer isso aqui e depois marcar aqui, ah, eu quero aprovar. Enfim, no caso aqui eu não posso fazer isso, mas como vocês puderam ver, isso aqui ficou vinculado a essa linha. Eu não posso fazer isso aqui porque eu mesmo que criei, então não faz sentido. Mas se fosse uma outra pessoa fazendo, ela poderia estar ou comentando, ou ela poderia estar aprovando o repositório, o Apple Request, ou pedindo para eu alterar uma coisa. No caso aqui, eu vou só comentar isso aqui, só para ficar vinculado. Para vocês verem que fica certinho vinculado na linha. E aparece aqui para a pessoa fazer uma alteração, se fizer sentido. Enfim, isso funciona como se fosse um fórum, né? As pessoas conseguem colaborar entre si, então pode ter uma pull request com várias pessoas trabalhando e fazendo alterações. Pode ter uma pull request de uma pull request, então você tem uma branch aqui, que é a nova branch. Eu posso criar uma branch que é derivada da nova branch, fazer as minhas alterações e fazer uma pull request dessa branch. E aí a pessoa que criou esse pull request, ela revisa e adiciona nesse pull request o meu pull request que eu fiz, sabe? Então tem várias possibilidades de colaboração e isso aqui eu acho maravilhoso. Assim, salva vidas, basicamente. Wiki e IJs. Isso é interessante mais para a comunidade open source, mas vamos supor que eu achei um bug nesse projeto aqui, se isso aqui fosse um bug. Eu posso criar uma nova IJ. O que é uma IJ? É tipo um problema que eu descobri, então eu vou falar aqui. Não consigo logar... Seu sistema. Então eu encontrei esse problema aqui e eu vou colocar esse IJ. Bom, o que vai fazer? Quer dizer, ele fica registrado que isso é um problema. Quando alguém fizer uma alteração, ela consegue marcar que aquilo resolve esse problema. Ou então as pessoas conseguem vir aqui e marcar que tem um outro problema que já foi feito isso. As pessoas conseguem comentar para ajudar a pessoa a resolver, que às vezes o problema não está no código, está no que a pessoa fez. E aí no final a gente pode fechar a IJ para falar, não, isso aqui foi resolvido. Então, enfim, é um recurso muito interessante, as IJ, isso aqui é muito bom para desenvolver em open source, se você quiser fazer um código e depois disponibilizar isso para outras pessoas colaborarem. Então, essa aqui é uma boa forma de comunicação. E a Wiki, ela já é mais o contrário. Ela é baseada em a pessoa que criou explicar sobre o projeto. Então, é como se fosse realmente páginas de Wiki, né? Tipo, é bem isso mesmo, a gente consegue criar. É a mesma coisa que uma Wiki, né? Quem já usou o Wiki sabe como que funciona. Tipo, as pessoas conseguem colaborar, eu consigo adicionar, tipo, subpáginas aqui para poder ficar tudo organizado certinho. E aí ter as páginas com os posts, enfim. É basicamente isso, a gente consegue fazer referência de partes do código, mas no geral, é isso que é para explicar sobre o meu projeto, né? E aí tem algumas outras coisas. Tem o Actions, que tem um pouco a ver com aquilo que eu falei do CI. O Actions, na verdade, ele dá algumas opções de CI, tá vendo? Tem deploy para AWS. Aí tem aqui o deploy automático de Node para Wager. Tem algumas opções aqui, você consegue desenvolver o seu próprio também. Enfim, tem muita coisa que pode ser feita e isso aqui te ajuda a integrar o seu robô com o seu repositório. Para fazer aquelas coisas de testagem automática. Existe o drone também, enfim. Esse project aqui é se você quiser marcar coisas, tipo, Ah, eu quero marcar desafios do meu projeto. E eu estou desenvolvendo com várias pessoas de vários lugares do mundo. E é interessante que elas saibam as tarefas que estão mais na fila de prioridade para serem feitas. Então, basicamente, por aqui a gente consegue fazer isso. Esse recurso aqui é interessante para a faculdade e tal, mas ele é um pouco limitado ainda. Então, não tem, assim, ele não tem muito tempo que é utilizado, assim, com constância no open source. Então, isso aqui tem, assim, algumas limitações ainda. Então, talvez o GitHub não seja interessante para fazer isso em específico. Mas ele também te dá essa opção, então é interessante. Enfim, tem muita coisa que dá para fazer. Eu acho que é bem difícil de passar por tudo, mas eu acho que deu para ter uma boa base. Eu vou dar um merge aqui na minha pull request. Então, essa alteração aqui que eu fiz, eu estou colocando ela na master agora. Vou voltar aqui no meu código e vocês vão ver que está aqui. E eu acabei de fazer uma bobagem que eu acho que eu não vou mais mexer nessa branch. Então, eu vou voltar nela e vou apagá-la. Que é essa nova branch aqui. Isso é uma boa prática, né? Porque, enfim, essa branch aqui, ela parece que ela é uma coisa muito específica. Então, eu provavelmente não iria mexer nela. Então, assim que você der um merge de uma branch que você não vai usar, uma ótima prática é apagar para não ficar bagunçada as branch do projeto. Acho que é isso. Que a gente agora tem as alterações que eu fiz tudo aqui no histórico dos commits. Estão vendo? Então, aqui uma descrição no commit. A gente consegue expandir para ver o corpo. Enfim, acho que de resto só dá para pegar mesmo utilizando e tendo as práticas e acostumando mesmo a usar a ferramenta no dia a dia. Mas eu espero que vocês tenham gostado. Eu quero muito que todo mundo comece a usar o GitHub. E se alguém quiser me seguir lá no GitHub, esse é meu perfil. Eu tenho algumas coisas open source, sei lá, interessantes. Alguém pode se interessar em ver alguma coisa. Acho que é isso. Muito obrigado e valeu.